Eu converso agora com a coordenadora técnica do hospital, Benedita Fernandes, Sibeli Sesco. Ela vai falar sobre os pacientes que já receberam alta, mas permanecem internados no hospital porque foram esquecidos pelos familiares. Bom dia, Sibeli, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Sibeli, quantos pacientes se encontram nessa situação? Eu tenho atualmente 21 pacientes internados por determinação judicial e que de fato já estão de alta médica, mas não recebem a desinternação do juiz. Ao longo desse período ficam esquecidos por familiares porque eles pouco comparecem ao hospital e pouco se interessam pela alta deste paciente. Ou seja, a família praticamente abandona o paciente lá no hospital. Eu tenho pacientes, por exemplo, que estão lá há 7 anos e que já estão de alta há muito tempo. Eu tenho pacientes que têm autorização do juiz para ir passar o final de semana na sua casa até para resgatar vínculo familiar e a família desacata o juiz deliberadamente, não acontece nada. Então, são de fato 21 pacientes esquecidos. Hoje, eu já cheguei a ter 47 nessa situação. Por que isso acontece, Sibeli? Porque a lei federal, a 10.216, que foi alvo da nossa discussão aí na nona semana de saúde mental, ela tem essa modalidade de internação. Então, a família, ela encontrou um meio de cronificar esse paciente, né? Num momento que a política da assistência psiquiátrica é de curta permanência. Então, hoje, um paciente, o hospital se preparou para ficar com um paciente de 15 a 30 dias, né? Para que ele faça o tratamento no regime ambulatorial, para justamente não perder vínculo com a família. Então, a família que não quer cuidar, ela está recorrendo a essa modalidade. Ela juiza uma ação na justiça para que o juiz determine a internação do seu familiar e abandona o paciente lá no hospital. É isso, em resumo? Isso, é. E é uma modalidade de internação que deveria ser usada quando todas as outras se esgotam. Eu tenho, por exemplo, hoje, quatro pacientes que nunca estiveram internados antes e já entraram na compulsória, o que é um abuso. Porque eles nunca nem tentaram tratar antes. E a modalidade da lei é clara, é quando todas as outras se esgotarem. Mas como é que fica a justiça nesse caso? Vocês chegam a questionar isso judicialmente? Isso, nós mandamos um laudo sendo contra a internação, explicando. Depois, a gente, cada três meses, oficializa o juiz que o paciente está de alta médica, que a permanência dele lá só se dá porque a justiça não autorizou a desinternação. E aí a gente vai solicitando perícia. Então, vem um perito, um médico da justiça, que faz essa avaliação para dar ou não alta. Então, eu tenho, por exemplo, diagnósticos que nem pertenceriam à psiquiatria, que é o de retardo mental. Eu tenho um paciente que é retardo mental que está lá há sete anos. Ô, Sibeli, geralmente, qual é a média de tratamento em dias desses pacientes? Hoje, um usuário de droga, 15 dias. Só de bebida alcoólica, 20, 25. E o transtorno mental, 25 a 30 dias, no máximo. São os três casos que vocês atendem lá no hospital. Isso, a dependência química, crack, cocaína, a gente diminuiu a permanência justamente pelo perfil. E até pela questão da abertura do CAPS, que contempla essa clientela, a gente diminuiu um pouco a permanência deles. E transtorno mental, 25 dias a 30. Ou seja, um paciente que poderia sair em até um mês, acaba ficando anos a fio internado no hospital. Quais são os prejuízos para esses pacientes que poderiam já ter alta e permanecem internados? Eles acabam cronificando lá dentro. O que você quer dizer com cronificar? Olha, a minha instituição, ela é preparada para curta permanência. Então, eu não tenho um espaço adequado onde ele vá ficar só essa turma. Então, ele fica junto com paciência que entram em crise, que vão embora. Então, eles assistem tudo isso, aí eles vão ficando mais isolados, mais fechados. Como o juiz nem sempre autoriza que eles saiam com a equipe para atividades fora do hospital, então eles vão perdendo o vínculo aqui com a sociedade e com a família. E isso acarreta em prejuízos psicológicos graves, né? Gravíssimos. E é contra a política de saúde mental. Não existe mais hospital com características zilar. Tá certo então, Sibeli. Um ótimo dia pra você. Até a próxima. Obrigada.